Timothy Pitzin nasceu em 18 de outubro de 2004, em Aurora, uma cidade do estado de Linóis, nos Estados Unidos. O dia 11 de maio de 2011 era para ser mais um dia comum na vida da família Pitzin. O garoto Timothy foi levado para a escola pelo seu pai, James, como de costume. A família vivia em Aurora, uma cidade com quase 200 mil habitantes. Na época, o garoto tinha apenas 6 anos de idade e era o único filho do casal, James e Amy Pitzin. Quem o conhecia dizia se tratar de um menino extrovertido e brincalhão e que a família aparentava ser uma família tranquila e normal. Tudo aconteceu dentro dos conformes na ida à escola. James se despediu de Timothy tranquilamente, falando para o garoto que o buscaria na volta. E então, Timothy foi para a aula. Algumas horas depois da entrada de Timothy na escola, sua mãe Amy apareceu no colégio, solicitando a saída do filho antes do fim do expediente escolar. Segundo ela, havia surgido uma emergência familiar que pedia a presença de seu filho. Ela então assinou um termo de autorização para a direção e levou o garoto embora. Quando James foi até a escola para buscar o seu filho, ele descobriu que sua esposa o havia levado antes. Ele não fazia ideia de que sua esposa tinha buscado Timothy bem antes do horário. Ele ficou surpreso, mas achou que ela tivesse uma boa razão para tal atitude, e não se apavorou. James então retornou para sua casa. Como sua esposa não estava lá e nem seu filho, ele decidiu aguardar. Após passar várias horas e eles não retornarem, ele tentou entrar em contato com sua esposa, mas não obteve resposta. Com o final do dia se aproximando e sem nenhuma notícia de sua esposa e de seu filho, James viu que a situação era séria e ficou extremamente preocupado. Ele então saiu em busca dos dois. Ligou para parentes e amigos na esperança de obter alguma informação sobre o paradeiro da mulher e do filho, mas ninguém sabia de nada. Sem sucesso em sua busca, James retornou para casa e decidiu aguardar até o dia seguinte. Em sua cabeça, ele pensou que Ames estivesse chateada com ele e, por isso, sumiu sem avisar. Ele acreditava que após um dia, ela entraria em contato se justificando e retornaria para casa. Segundo o próprio James, ele e a esposa já haviam brigado algumas vezes, inclusive com ameaças de separação e pedidos pela guarda do filho. Pode-se dizer que a relação dos dois era um tanto conturbada, com desentendimentos frequentes, mas nunca houve nenhum comportamento extremo como esse sumiço repentino. Ele também relatou que Amy tinha depressão e já havia tentado tirar a própria vida há alguns anos antes e, por conta disso, ela vivia à base de remédios controlados. Segundo relatos, Amy era uma pessoa angustiada e carregava uma série de experiências negativas. Além de já ter tentado tirar a própria vida, ela teria enfrentado três divórcios e comentava com as pessoas próximas que tinha medo que um novo divórcio a fizesse perder a guarda de seu filho para James. Todo esse contexto contribuía para aumentar as incertezas sobre o seu comportamento. E no dia seguinte ao desaparecimento, Amy não entrou em contato como James achava que ela iria fazer. Ele, então, decidiu comunicar às autoridades. A polícia foi acionada e deram início às investigações para tentar descobrir o paradeiro de Amy e Timothy Pitsden. A polícia descobriu que após Amy deixar a escola com seu filho, ela foi até uma oficina mecânica por volta das 10 da manhã e deixou seu carro para consertar. De lá, ela pediu que um dos funcionários levasse ela e o pequeno Timothy até o zoológico Brookfield, onde câmeras de segurança mostraram os dois passeando. Já pela tarde, ela retornou à oficina, retirou o seu veículo e, então, se dirigiu até o Key Line Coat Resort. A linha do tempo traçada pela polícia, através de imagens de câmeras de segurança e depoimentos, foi a seguinte... Amy buscou o Timothy na escola. Depois, foi até uma oficina para deixar o seu veículo. Em seguida, ela levou o garoto até o zoológico, enquanto seu carro era consertado. Ao sair do zoológico, Amy foi até a oficina pegar o seu veículo. De lá, ela foi para um resort, onde se hospedou com a criança. Eles também foram vistos visitando parques aquáticos em outras cidades. Um foi em Gurney e o outro no estado de Wisconsin. Tudo isso entre o dia 12 de maio e a manhã do dia seguinte. Nos intervalos desses passeios, eles passavam quase todo o tempo em um resort. Tudo isso foi filmado pelas câmeras desses locais. E essas foram as últimas imagens de Timothy que se teve acesso. Essas foram as únicas informações disponíveis no início. E vieram tarde demais para que os dois fossem encontrados em algum desses locais. No dia 13 de maio, dois dias após o desaparecimento, Amy ligou para vários familiares, entre eles sua mãe e seu irmão. Para sua mãe, ela disse que os dois estavam bem e que não precisavam de ajuda e só queriam espaço. Já para o irmão, disse que o lugar do filho era com ela e com mais ninguém, não importasse o que acontecesse. Segundo o depoimento de familiares que falaram com Amy, era possível ver Timothy ao fundo da ligação, que parecia estar bem, apenas reclamando sobre estar com fome. Uma reclamação que eles acharam comum, nada que indicasse maus tratos ou algo do tipo. Na noite desse mesmo dia, Amy foi flagrada mais uma vez pelas câmeras de segurança em uma loja, porém, sem seu filho. Ela comprou artigos de papelaria e então foi para um hotel, onde ficou hospedada por algumas horas. Amy deu entrada nesse hotel entre as 11h15 e 11h30 da noite, do dia 13 de maio. Ela estava sozinha, como por ter visto nos vídeos das câmeras de segurança do local. No dia seguinte, 14 de maio, por volta do meio-dia e meio, Amy foi encontrada sem vida em seu quarto, por uma funcionária do hotel, que rapidamente comunicou à polícia sobre o fato. Segundo a polícia, Amy tinha cortes no pescoço e nos pulsos, causados por ela mesma. Também foi encontrada, durante a necrópsia, uma quantidade letal em seu organismo de antihistamínicos. Ela chegou a deixar um bilhete de despedida e enviou duas cartas, uma para sua mãe e uma para um amigo. Em resumo, suas cartas e bilhete pediam desculpas pelo incômodo causado e diziam que Timothy estava bem e com pessoas que cuidariam dele. Ela não especificou quem eram as pessoas com quem ele estaria e disse, em um dos bilhetes, que ninguém jamais encontraria o garoto. Segundo amigos e familiares que falaram à TV em um especial da CNN alguns anos depois, O comportamento dela podia ser explicado pelo medo de que seu histórico de doença mental acabasse a impedindo de obter a custódia de Timothy, caso ela se separasse de James. Após descobrirem o que aconteceu com Amy, agora restava saber onde estava o pequeno Timothy, cujo paradeiro se tornou um mistério para a polícia e para a comunidade local. A polícia não encontrou o celular de Amy no quarto ou em qualquer lugar próximo do local. Além do celular, a mochila, brinquedos e roupas de Timothy também não foram localizados, bem como a roupa que Amy usava quando saiu do resort que estava com seu filho. Vários outros itens pessoais também não foram encontrados. A primeira impressão dos detetives foi de que Amy teria entregado o filho para outras pessoas cuidarem. Essa teoria se sustentava principalmente no fato da cadeirinha infantil, que era usada por Timothy, estar desaparecida. Mas logo depois, descobriu-se que a cadeirinha estava, na verdade, em posse da avó do garoto, que a tinha pego uma semana antes do desaparecimento. A polícia também fez uma minuciosa inspeção no veículo de Amy, e no banco de trás, eles encontraram vestígios de sangue. Ao analisar esse sangue, foi constatado que era do pequeno Timothy, mas não foi possível dizer há quanto tempo estava lá. Familiares disseram que o garoto costumava sangrar pelo nariz, e tinha sangrado dentro do carro alguns meses antes do ocorrido. Os policiais também realizaram testes na faca que Amy usou, mas só encontraram o DNA dela. Isso descartou a teoria de que ela pudesse ter utilizado essa faca para machucar o filho. Segundo os especialistas, é comum que a mãe tire a vida do filho no mesmo local em que tira a própria vida, por conta do apego à criança. Ainda no carro de Amy, os policiais notaram que ele estava muito sujo, com fragmentos de solo, ervas daninhas e grama em solataria. Segundo os testes forenses realizados, as evidências apontavam que o veículo passou um bom tempo em uma área de cascalho, próxima a uma estrada de asfalto que estava em reforma. Foi constatado também que o carro teria dado ré em algum tipo de campo com gramas, em que houvesse poucas árvores. Possivelmente, havia um lago ou um riacho nas proximidades do local. A terra encontrada no veículo não foi considerada de cultivo, e foi identificado a presença de carvalhos, plantas de mostarda, entre outros vegetais. Todo esse conjunto de evidências fez com que a polícia concluísse que o carro esteve em algum campo nas regiões do condado de Lee ou no condado de Whiteside, locais do noroeste do estado de Linóis. No entanto, outros condados não foram descartados. Além dos possíveis locais visitados, a polícia trabalhou com a ideia de que Amy poderia ter premeditado seu desaparecimento e os do filho meses antes. Isso porque, nos meses de fevereiro e março de 2011, ela fez duas viagens para a mesma área onde Timothy desapareceu. Na época, ela não deu qualquer justificativa para tais viagens, e é provável que tenha ido na intenção de conhecer o local como parte do plano. A polícia encontrou ainda uma conta de e-mail aberta em seu nome de solteira desde o ano de 2007. Essa conta era mantida em segredo de seu marido James o tempo todo. No entanto, essa conta não forneceu nenhuma informação relevante para o caso. Em entrevistas, James, pai de Timothy, afirmou estar perplexo com o que aconteceu com sua esposa e o desaparecimento do filho. Ele não fazia ideia de onde o garoto poderia estar. Disse também que Amy amava bastante o Timothy, e por isso não acredita que ela possa ter feito algum mal para o garoto. É difícil apontar o quanto o problema de depressão interferiu na tomada de decisões de Amy. Sabemos que pessoas com esse tipo de doença têm seu raciocínio afetado e observam o mundo de uma forma distorcida, esperando sempre que o pior aconteça. Muito provavelmente, ela não teria a mesma atitude se não houvesse a depressão na história. Todos os parentes da família cooperaram com as investigações, e nenhum deles foi um suspeito em nenhum momento pelo desaparecimento. E todos pareciam ter sido pegos de surpresa com o comportamento de Amy. O tempo foi passando, e apesar dos esforços da polícia, o pequeno Timothy Pitsen não foi encontrado. Em 2013, dois anos após o desaparecimento, o celular de Amy, até então desaparecido, foi encontrado na beira de uma estrada. A polícia fez buscas por todo o local, além de acessar os registros do aparelho em busca de pistas, mas nada que pudesse ajudar no caso foi encontrado. No ano de 2019, oito anos após o desaparecimento, uma notícia deixou a família e várias pessoas que acompanharam o caso com esperanças. Um adolescente no estado de Kentucky disse ser Timothy Pitsen. O garoto estava vagando pela rua quando encontrou a polícia. Ele disse ter vindo do estado de Cincinnati, e que teria escapado de dois homens que o mantinham preso em um quarto de hotel. Ele alegou ser Timothy, e disse estar com 14 anos. No entanto, ele não soube responder onde ficava o hotel em que estava, apenas disse ter saído correndo de lá. Informou também que um dos seus sequestradores teria uma aranha tatuada no pescoço, enquanto o outro teria uma cobra tatuada nos braços. A família de Timothy ficou muito animada com a notícia. Será que finalmente, após tantos anos, o garoto foi encontrado? Após testes de DNA feitos pelo FBI, descobriu-se que na verdade o suposto Timothy se tratava de um jovem de 23 anos, chamado Brian Michael Heaney. Brian é um ex-presidiário que havia sido libertado há pouco menos de um mês, tendo cumprido uma pena de 14 meses por vários crimes. Em um comunicado, um agente do FBI com suas palavras disse As forças da lei não se esqueceram e não se esquecerão de Timothy Pitsen, e esperamos que um dia possamos reuni-lo com sua família. Infelizmente, esse dia não é hoje. Uma das tias de Timothy declarou em entrevista estar triste pelo desfecho da história, mas que aquela não era a primeira vez que algo do tipo acontecia. A família também disse que era, de certa forma, uma bênção, já que isso fez com que o rosto do garoto voltasse a todos os noticiários, aumentando as chances de, eventualmente, ele ser encontrado. A família descreveu o Timothy como um garoto muito feliz e extrovertido, que facilmente fazia amizade com as pessoas. Ele gostava de ir ao zoológico, aos parques, andar de bicicleta e kart, e possuía uma coleção de carrinhos do qual adorava. Apesar de ter passado vários anos, a família ainda tem esperança de que um dia o garoto seja encontrado e possa viver ao lado daqueles que o amam.